Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é galera, nossa querida CoinMarketPrime realmente disparou aí no mercado. Quando vocês observam ali, vocês vêm aqui e olham o gráfico dela, olha só a movimentação que ela fez, porque até o dia 17 todo mundo estava ali preocupado, porque ela só estava lateralizando, não subia, mas vinha dando ali indícios de que podia subir bastante, e do nada ela disparou, saindo ali da casa do 0.008 para bater nada mais, nada menos do que 0.02, isso mesmo gente, ela tem um supply de 24 milhões de tokens na praça, e essa criptomoeda vem valorizando bastante nos últimos tempos, atingindo um market cap de 379.115, falamos bastante dela gente, nessa época aqui, nessa fase que ela estava aqui, e depois disso ali realmente ela trouxe uma grande valorização. Pois é né gente, o mercado foi feito para os pacientes, porque os impacientes dentro do mercado de criptomoedas não conseguem ganhar dinheiro, e com a nossa querida CoinMarketPrime chegando ali e mostrando ali a sua força, nós podemos ali, digamos ali, entender de fato que ela pode sim oferecer uma grande valorização com a listagem ali em grandes corretoras de criptomoedas, isso mesmo, quando você para aqui você observa, né, que eles trazem ali, né, digamos ali o alerta do BSCGens, onde, digamos ali, pode sim ter uma grande listagem em top 10 corretoras de criptomoedas ali, como a própria Gate.io, Kucoin, Maxi, Wazix, e olha só gente, se continuar crescendo, olha, mercado de criptomoedas é assim, não sabemos de fato, né, o que a Binance, ou a Binance, corretora de criptomoedas ali, precisa para listar, mas ela pode sim, né, dependendo do volume de negociação de uma criptomoeda dessa, fazer a listagem, e quando isso acontece, né, realmente sabemos ali de fato que a criptomoeda traz uma valorização gigantesca, né, vocês viram ali que ultimamente, né, elas trouxemos ali, digamos ali, o cumprimento daquilo que eles haviam prometido, né, que foi a listagem aqui dentro da CoinGecko, né, foi listada ali dentro da CoinGecko, trazem ali também a listagem dentro da nossa querida CoinMarketCap, né, e isso ali faz com que a nossa cripto ali ganhe cada vez mais força. Dentro do seu Telegram, você vê ali que eles vêm crescendo bastante, né, gente, batendo em 21.436 membros, né, os caras realmente estão mostrando ali de fato que estão trabalhando para poder alcançar lugares ali diferenciados no mercado, ela chega ali com o Safo, chega ali com o KYC, né, é uma criptomoeda ali que pode sim trazer ali uma boa valorização, e a quem diga, gente, olha só, já vi ali, criptos com supply bem maior, bateu um centavo de dólar, né, e a nossa querida CoinMarketCap Prime está fazendo um serviço aí para trazer uma boa valorização, né, e aí, de fato, o que você acredita? Você acredita aí nisso? Pois é, né, gente, traz selos ali como KYC, Auditada, Safo, né, e isso ali pode trazer mais força aí para a nossa querida cripto, né, Pois é, né, gente, olha só, CoinMarketCap Prime querendo fincar a sua bandeira ali na lua, e olha só, você vê ali, né, que a sua comunidade, né, os seus desenvolvedores, né, as pessoas que são responsáveis por esse projeto, né, falam aí em um projeto de bater 1000x, né, 1000x seria realmente uma coisa maravilhosa, né, gente, CoinMarketCap que nesse momento ali alcança uma cotação importantíssima, né, conseguindo ali se manter na casa de 0.01582, né, após ali grandes listagens, fez ali o seu topo, né, foi buscar ali o seu topo, quando buscou o seu topo no dia 18, ele fez a sua correção, voltou a subir novamente, e agora após a correção ela se estabiliza e esperando ali, né, listagens, ela pode sim chegar em lugares realmente bem mais altos do que nós estamos acostumados a ver ali outras criptomoedas. E olha só, gente, mostrando uma coisa aqui para vocês, um ponto importantíssimo, ela bate aqui 99 de 99 dentro da Dex Tools, olha a quantidade de compras, né, que você vai vendo aqui entrando, né, compras ali de 24 dólares, 58 dólares, né, compra de 30 dólares, né, fora outras compras ali que vão entrando, como aqui 200 dólares, ó, você pode ver que entrou 200 dólares aqui, 32 dólares, 40 dólares, 176 dólares, e isso ali, né, vai ajudando o gráfico a se movimentar, né, CoinMarketCap que bate ali 1.540 titulares, né, o mercado de criptomoedas é assim, né, gente, quando a gente menos espera, chega lá um criptoativo, faz a sua valorização e não adianta, ninguém sabe quem é a grande gema, nós podemos ter ali indícios, né, de qual será a grande gema, né, qual será a criptomoeda que vai de fato ali valorizar, mas certeza, né, é complicada. Então por isso que nós temos que estar ali por dentro das informações, né, ficarmos ali por dentro de tudo que o Twitter traz em relação a esses criptoativos, porque com base nessas informações podemos ali traçar uma estratégia, né, para encontrar o caminho certo ali e dar de encontro de verdade com essa possibilidade que seria encontrar essa cripto. Então quando você vê ali um projeto como esse, né, que já teve ali suas listagens, projeto que vem ali com KYC, auditoria, teve ali uma das maiores pré-vendas ali de 2023, nós ficamos de olho, nós observamos, apesar de que isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção, mas estamos de fato observando tudo que pode acontecer ali com a CoinMarketPrime, porque como você observa aqui dentro do seu Twitter, né, gente, você vê que podem chegar ali estágios importantíssimas, né, você vê ali que de fato, primeiro, KuCoin, Maxi, e aí, o que será que acontecerá com essa cripto? Você acredita nessas listagens? Pois é, né, gente, de fato pode acontecer, e se isso acontecer ali, né, ela realmente pode trazer uma boa valorização. Lembrando, né, gente, trabalhamos aqui no campo, né, digamos ali das hipóteses, nunca no campo das certezas, porque quando você trabalha com números voltados ao mercado cripto, né, você não tem como garantir 100%, né, e lembrando que resultados passados não são garantias de resultados futuros, você apenas ali trabalha, né, em busca de encontrar ali aquele ponto definitivo, né, e encontrar, na verdade, o caminho, é assim que nós trabalhamos. Pois é, né, gente, e a CoinMarketPrime está aí, né, trazendo essa atualização para vocês ali, mostrando ali as últimas atualizações ali do seu Twitter, e com essas listagens chegando ali, né, isso pode sim dar muito bom, né, já pensou, gente, olha só, eu acho que até uma CoinTiger, né, uma listagem na CoinTiger poderia fazer essa cripto aqui disparar. Esse é o meu ponto de vista, né, meu ponto de vista, né, gente, pode não ser aquilo, mas o meu ponto de vista baseado no que já aconteceu no mercado é que uma listagem assim na CoinTiger pode trazer grande valorização. Bora ficar de olho, né, gente, vamos ver o que vai acontecer, porque CoinMarketPrime vem aí, né, disparando, vem aí mostrando força no seu movimento diário, no seu gráfico, aumentando o volume de negociações, aumentando o número de holders, e isso ali é muito importante. Pois é, bora ver o que vai dar, né, porque eu não quero ficar de fora, né, gente, por isso que sempre em um criptoativo eu boto ali um pouquinho, mesmo que seja aquele troquinho ali, né, da, digamos ali do um, troco de sobra ali do pão, troco de sobra ali da conta, as compras eu vou botando ali, né, gente, porque hora ou outra vai dando certo, e no final das contas nós enchemos ali a nossa sacolinha, né, bora ver o que é que vai dar essa aí, a CoinMarketPrime, né, gente, com grandes notícias, listagens importantíssimas chegando, e bora pra cima. Deixo aí pra você um forte abraço, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, galera!